Eu lembrei que a gente fica assim com uma fantasia, né? Assim, não, a Sibélia, o Nelson, o Tista, já passaram por isso, eles não têm mais problema, né? Então, eu queria trazer uma que aconteceu na minha terapia agora, na terça-feira passada, também recente, 73 anos de idade, 20 de perto. Então, eu estava conversando com o meu grupo de terapias, né? Que a gente faz a terapia de grupo até hoje, e esse grupo é o grupo da minha formação, quer dizer, são as mesmas pessoas que se formaram comigo, né? E dessas pessoas, muitas pararam e outras continuaram, que é o grupinho que a gente tem. Nós éramos 38 pessoas e esse grupo tem quatro pessoas apenas, né? Mas nós estamos lá até hoje, trabalhando e continuando o nosso processo. E na terça-feira, eu estava começando, nós estávamos já abrindo o grupo, e eu falei, nossa, eu estou extremamente triste, porque eu percebo de que o meu grupo, o grupo de pessoas que se formaram comigo e que eu confio, e que eu acredito que eu posso, de alguma forma, confiar de que essas pessoas estão num caminho de luz, e eu sei que elas estão, mas eu estou extremamente triste, porque eu percebi, em algumas conversas do grupo, de que essas pessoas são contrárias às crenças políticas que eu tenho. Olha só. Ou seja, é como se de alguma maneira eu percebesse, naquele lugar ali, que aquilo ali me machucava. Parece que tem uma parte minha que quer fazer com o Luio, né? Esse é o exagero, percebem? Esse é o exagero, querendo fazer com o Luio, querendo fazer... Ah, são amiguinhos, é a minha turma, todo mundo é igual a mim, todo mundo pensa igual a mim. Então, é essa situação. E aí a organizadora, a minha terapeuta, chegou para mim e disse assim, Nelson, como é que isso acontece, né? Como é que você acha que você poderia fazer diferente, mesmo com dificuldade? E aí veio a resposta. A resposta é... Eu, ainda naquele dia, na terça-feira, não me sentia capaz... Olha só. Eu não me sentia capaz de me defender de uma crítica desse tipo. Agora, por quê? Porque nós estamos falando de uma crença. nós estamos falando de algo muito profundo na personalidade de alguém, no caso da minha personalidade. Então, é como se algo muito profundo da minha personalidade estivesse sendo questionado por pessoas que eu amo profundamente. Vocês me entendem? Então, aquilo doeu fundo, gente. Doeu fundo. E eu ainda estou trabalhando isso. Ou seja, eu não sei como me defender disso. Isso dói, e dói mesmo. E eu não sei como me defender disso. Isso é algo a ser trabalhado ainda. Faz parte do meu leque de feridas infantis. Vejam só. 73 anos de idade. Sa Katy, Instagram e Instagram Sin R$ Então, você causa o seu reto ver. E aí E aí E aí 這個 Obrigado.